Pela terceira rodada do Mineiro, o Democrata empatou com o Atletique. A Pantera recebeu o Esquadrão de Aço no Mamudão e completou cinco jogos sem vencer a equipe do Campo das Vertentes. É, mas vou te falar, mas foi um baita resultado, viu? A partida foi marcada por erros de arbitragem, mas também de muito descontrole emocional dos atletas. É, tem que dizer isso. Balança a reportagem. Do lado de fora do estádio José Mamundi Abas, festa da torcida democratense com bandeiras para receber os jogadores. A disputa contra o Atletique abriu a terceira rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. A Pantera entrou em campo com o uniforme tradicional, camisa listrada e calção preto. Um confronto cheio de detalhes, já que o time de São João Del Rey nunca jogou no Mamudão em Governador Valadares. A saída de bola foi da equipe do Campo das Vertentes. No primeiro lance de perigo, uma cobrança de falta na cabeça de Rômulo, aos seis minutos, colocou no fundo da rede do goleiro Gleicon e abriu o placar. Mesmo atrás do marcador, a Pantera reagiu e ofereceu perigo a Denis Vis do Atletique. O Democrata foi para cima e passou a pressionar o esquadrão de aço. No lance aos 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro de vídeo foi chamado e o juiz Vinícius Gomes do Amaral expulsou o Tiaguinho do Democrata. O camisa 19 chutou o jogador Danilo num lance fora de bola. Perdendo por 1 a 0 e com um atleta a menos, o time apresentou um nervosismo repentino. O juiz distribuiu cartões amarelos. Foram 11 no total. O atacante Brandão levantou a torcida. Nael concluiu a jogada e chutou na rede pelo lado de fora. Foi Dinael a última chance da primeira etapa, mas que não valia mais nada. O Bandeira marcou impedimento. Eu acho que a equipe ficou meio afobada, né? Os jogadores entraram um pouco na pilha do jogo, do juiz. E acabou sofrendo ali aquele gol. O jogador foi expulso e praticou bastante o time. E o Democrata, com muita luta, nós fizemos um time bom. Não jogo disputado, Betão. Vamos ver. Eu acho que a gente vai virar, se Deus quiser. O time mostra muita consistência, uma vez que, mesmo com um a menos, com todos esses tropeços, o time está segurando o placar, né? E temos uma expectativa aí de melhora, porque a gente fica satisfeito que o time está bem formado. A expulsão aos 12 minutos do jogador do Democrata, enquanto o time estava no ataque, gerou uma confusão tremenda dentro e fora de campo, porque o VAR entrou em cena e o jogador, Thiaguinho, teve que deixar o jogo. É difícil a gente falar por conta do VAR, né? Mas, assim, se foi para vermelho, tudo bem. A gente aceita, porque está ali, está mostrando ali. Agora, o que a gente pede é que o VAR tenha o mesmo critério para os dois lados, entendeu? A gente viu que o Nael foi encostado dentro da área no primeiro tempo e ele nem sequer foi chamado, nem sequer, né? Então, é complicado. A gente sabia que era complicado desde o começo. Então, a gente vai jogar contra tudo, contra todos, contra a arbitragem e vai ser nós por nós, nós com a nossa torcida e a gente vai buscar os resultados. Para mim, foi uma arbitragem irresponsável na primeira etapa. Na segunda etapa, foi orientado pelos companheiros dele, apitou como deve ser, como tem que ser um cara que entra dentro de campo para aplicar a regra, né? Agora, eu tenho que exaltar uma coisa só disso tudo, dois terços do jogo com jogador a menos. Meus jogadores foram guerreiros, não desistiram em momento algum, lutaram, brigaram diante de uma grande equipe, que jogou futebol o tempo todo. Segundo tempo de jogo. E esse lançamento para Brandão, livre, o atacante não perdoou. Colocou no fundo da rede, aos dois minutos, o que levantou o astral da torcida democratense. Foi mexer com quem está quieto, a torcida pedia o vira-virou das arquibancadas. Não teve nem para quem acredita em superstição. Luan roubou a bola, aos 48 minutos. E ela escapou do pé e ficou para o goleiro Dene Viz. Fim de jogo e o empate do Democrata, um. Atlitique também, um. O próximo confronto da Pantera vai ser fora de casa. O adversário, o Vila Nova, em Nova Lima, na quarta-feira, dia 8, às 8h30 da noite, no estádio Castor Cifuentes, o alçapão do Bonfim. É agradecer a Deus, agradecer a equipe e agradecer a torcida que nos empurrou. Em nenhum momento vaiou, a gente correu demais, se empenhou demais e a gente quer que a vitória venha no próximo jogo. Vai ser um jogo muito duro, muito difícil, mas nós vamos ter que ir lá com inteligência, escolher a melhor tática para enfrentar eles. E se Deus quiser, com inteligência, jogando igual jogamos hoje com esse espírito de equipe que tivemos hoje aí, tentar fazer um resultado que, para nós continuarmos nessa briga tão sonhada, tão sonhada que é estar no quadrangular final. Eu estava nesse jogo, né, a parte que os torcedores falam aí da garra do time da Pantera, eu concordo em absoluto, né, porque ter um jogador expulso com 12 minutos no primeiro tempo, expulsão, diga-se, passagem justíssima, justíssima. O jogador democrático tem que ter que repensar, quando ele olhar esse lance, que ele entrou num companheiro de trabalho. Se o rapaz está com a perna firme ali, teria quebrado, tirado ele da carreira de futebol, simples assim. Lembra daquele lance do Zico, Reinaldo e outros tantos? Mais ou menos nessa torrada aí, teria tirado o rapaz de circulação, né. Então, perder um jogador aos 12 minutos e conseguir ficar com a fibra que o democrata ficou no segundo tempo, fez um segundo tempo exemplar de muita garra, a gente tem que concordar. Agora, não concordo com a pilhagem, né, jogadores muito pilhados reclamaram do hábito aí, depois da expulsão, os jogadores democratas totalmente nervosos e quem está do lado de fora colocando pilha, né. É, mandando entrar, pressionar o hábito, não funciona assim, a gente está num novo tempo do futebol e o VAR vem para isso. Se tiver um lance lá, meu amigo, chama mesmo. É, eu vi a turma protestando a rede social aí, não sei o que, de arbitragem, a gente, não parar com isso, né. Ah, tem gente que é oportunista demais, assista o lance, vai ao estádio, vai lá para você ver o que está acontecendo, é assim que funciona. Aqui é Pantera! Eu fui comentarista há 11 anos lá na Monier, na rádio, mas nunca deixei ninguém colocar a palavra na minha boca. Eu falava o que eu via no jogo. Não vem falar que o Apo meteu a mão na Pantera, que eu discordo plenamente. Tem que jogar bola.